Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal. Hoje a gente vai fazer um bolinho bem rapidinho, bem simples, que é uma delícia. Eu costumo dizer que é um bolinho coringa para aquele dia que a gente não tem muita coisa e a gente está com pressa para descansar, tá? É um bolinho bem rápido, bem simples, mas com certeza que vocês vão amar, porque é uma delícia, tá bom? Antes da gente fazer o nosso bolo, a nossa receitinha, se você não é inscrito no canal, corre aqui embaixo e já se inscreva aqui no canal, tá? Ative o sininho das notificações para receber tudo em primeira mão, todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Não esquece também de deixar o seu like, que é muito importante aqui para a gente, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Recomendar mais para vocês e recomendar também o meu conteúdo para mais pessoas, tá? Vou deixar aqui na descrição também todos os ingredientes, como eu havia prometido para vocês, todos os ingredientes da receita e também o meu Instagram, gente, que é Então, para quem não conhece, corre lá no Instagram para me acompanhar, ficar mais perto da gente, tá bom? Tem dicas de receita lá, tem dicas de donas de casa, tem muita coisa legal, tá bom? E é isso! Agora bora para a nossa receita, né? Bom pessoal, bora começar a fazer o nosso bolinho, né? Então aqui estão os ingredientes, tá? Eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo, mas a gente vai precisar de 400ml de farinha de trigo, 400ml de açúcar, tá? 5 ovos, 200ml de leite, 2 colheres de sopa de manteiga derretida, tá? E 1 colher de sopa de fermento em pó, tá bom? Peguei aqui uma bacia e nela eu vou colocar os ovos, tá? Vou colocar aqui os 5 ovos e vou colocar também o leite, tá? E a gente vai misturar, quem tiver foesinho, o pessoal pode usar, tá? Ou quiser bater no liquidificador, também dá, tá bom? Eu vou fazer aqui na bacia mesmo, porque é mais rápido, mais prático, né? Ó, bate até misturar bem, tá bom? Bem rapidinho, bem facinho E esse bolo, gente, é uma delícia Uma delícia mesmo Feito isso, a gente vem aqui com a manteiga também, tá bom? Já derreti pra ficar mais fácil também, tá? E ó, mistura Tudinho Pronto, já bati aqui Aí agora, gente, a gente vai colocar aqui o açúcar, tá? Dá pra transformar esse bolo em um bolo fit? Dá! Só mudar os ingredientes No lugar do açúcar, açúcar mascavo E assim, a gente vai mudando, tá bom? Coloquei o açúcar aqui Vou misturar mais um pouquinho, tá? Ó E aí, a gente vem também com a farinha de trigo Tá vendo como ele é bem facinho Tá vendo como ele é bem facinho? Um bolinho bem rapidinho Ó E que fica uma delícia E mistura Tudinho Até esse daqui ficar uma massa homogênea Bem misturadinha, tá? Ó Pronto, gente Já misturei aqui, ó Tá vendo como é facinho? E por último, a gente vem com o fermento E só mistura, ó Levemente, tá bom? Quem for fazendo um liquidificador Não bate o fermento Pra não misturar muito, tá? Mistura com uma colher mesmo, ó Tá vendo? Só até incorporar aqui e sumir Bom? Prontinho Agora A gente vai pegar e levar Pro forno Deixa eu pegar uma forma ali Pronto, pessoal Peguei aqui uma forma Já untei ela com farinha de trigo e manteiga E agora a gente vem aqui, ó Colocando essa massa aqui Tá vendo? Despejando ela toda aqui, ó Olha que massa linda, gente Bem amarelinha Do jeito que a gente gosta Ó E agora A gente vai levar Pro fogo Né? Pro forno, aliás Ó que linda É... Vamos levar pro forno, tá? Forno pré-aquecido Pelo menos por uns 15 minutos, tá? Deixa eu assar por uns 25, 30 minutos Vou olhando até ele ficar douradinho por cima, tá bom? E a gente vem aqui Pra mostrar o nosso bolinho Gente E olha que lindo Que ficou o nosso bolo Olha que coisa mais linda, tá vendo? Vou desenformar agora, tá? E eu vou finalizar ele com uma caldinha Não tem necessidade O bolo já tá uma delícia Mas enfim Vou mesmo assim Eu vou finalizar ele com uma caldinha, tá? E já volto pra mostrar pra vocês A caldinha que eu vou fazer, tá bom? E ó, pessoal Olha que lindo O nosso bolo Olha que lindo E olha Fofinho, ó Tá vendo? Bem bonito, né? Agora, como eu falei pra vocês Eu vou fazer uma caldinha, tá? Mas quem não quiser O bolinho tá pronto Peguei uma taporzinha Ó Vou colocar um vidro de leite de coco aqui Tá? Deixa eu pegar E afastar aqui Pra ficar certinho Pra vocês verem Peguei um vidro de leite de coco Coloquei aqui E vou colocar também Uma caixinha de leite condensado, tá? Vou colocar toda aqui Ó, tá vendo? Deixa eu pegar um garfo Pra mim Pra mim Mexer Tá aqui E misturar Essa caldinha nossa Gente, essa caldinha aqui É muito boa Muito boa Uso ela pra quase todos os bolos Que eu faço aqui em casa Porque assim É surreal Tipo Surreal mesmo Ó Agora eu misturo aqui Até misturar Ficar bem homogêneo Essa Esse leite de coco Com o leite condensado, tá? Ó Mistura bem Tem que ter cuidado também Pra não deixar Sair Cair da vasilha, né? Olha que coisa linda Bom Depois que a gente Misturou aqui Agora eu vou Trazer o bolo pra cá Vou usar esse mesmo garfo Gente, vou fazer uns furinhos assim Tá vendo? Ó Ó Fazer uns furos nele, tá? Só pra essa caldinha Penetrar bem dentro dele Ficar bem molhadinho Tá bom? Ó Feito isso Eu venho aqui, ó Deixa eu pegar aqui Ó E vou jogando aqui por cima Molhando Olha que coisa Linda Ó Tá vendo? Vai regando assim Tá? Gente, isso daqui Fica surreal de bom Surreal Sério Muito gostoso Ainda sobrou a caldinha E aí A gente vai finalizar Com um pouquinho de coco Lembrando que não É opcional, tá gente? Faz quem tem essa caldinha De todo jeito O bolo vai ficar Uma delícia, tá? Mas olha Que coisa Linda Que vai ficar Esse bolo Muito lindo E uma delícia, né? Olha Que coisa linda, gente Vou pegar com bastante cuidado Pra não cair Mas olha que lindo Vou apertir um pedaço agora Pra gente ver Como é que ficou por dentro Tá bom? Pronto, gente Tirei o pedaço Coloquei até uma caldinha Um pouquinho mais de coco Porque eu amo Sério Olha isso Daqui a esse mole Aqui na caldinha Nossa Hum Hum Meu Deus do céu Tá impossível Parar de comer, gente Sério Façam Nossa Vocês não vão se arrepender Muito gostoso Muito bom Olha que lindo que fica Rápido Prático Simples Uma delícia, gente Sério Dá pra colocar na geladeira Agora, né? Porque a geladeira Vai ficar mais gostoso ainda Mas assim Muito gostoso Muito fácil Muito rápido Muito prático, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Gente E olha isso daqui Sério Olha isso daqui Olha Olha o tanto que esse bolo Tá fofinho, ó Ó Muito gostoso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Da receita Do nosso bolo Rápido Né? Bem facinho Dá pra qualquer um fazer Qualquer hora Bem rapidinho Menos de meia horinha E a gente faz um bolo Delicioso ainda Que tenho certeza Que vocês vão amar Tá bom? E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece Antes de sair do vídeo, tá? Já corre e deixa o like Que é muito importante pra mim Compartilha a receita aí Com a família Com os amigos, tá bom? Não esquece também De se inscrever aqui no canal Que é muito importante Pra nossa família Continuar crescendo aqui no canal Me segue lá no Instagram Que lá tem muita dica legal Muita receita também bacana De donas de casa, tá bom? E é isso Eu espero vocês no próximo vídeo Um beijo e até a próxima